Olá, amores do meu coração! Como é que vocês estão? Tudo rimando. Me conta aqui, minha filha, olhando para a lente da verdade. Me conte se vocês são do time das pessoas que gostam dos perfumes atrevidos. Quando eu digo atrevidos, é aquele que, tipo assim, você passa aqui, vai lá para o portão da sua casa e quem estiver do outro lado da avenida vai sentir. Tu gosta? Tu gosta desses perfumes intensos, marcantes, que deixam rastro, que são atrevidos, abusados, ousados? Então, o vídeo de hoje é para tu, minha filha. Fica por aqui comigo, espero que você goste. E eu já vou lá começar a enaltecer um perfume nacional, porque ele merece todas, todas, todas as palmas. Essencial Ud. Gente, que perfume é este? Para mim, para mim, é na minha opinião, um dos melhores perfumes nacionais mais bem construídos até hoje. Porque ele tem tudo aqui dentro desse frasco, tudo. Cheiro bom, não agrada fácil. É um perfume complexo, mas o cheiro do bicho é bom. Exala muito, gruda na pele para mais de 24 horas, se você brincar, não duvido não, que ele vai para mais de 24 horas. Gruda no cabelo, na roupa, só sai se você lavar. Ou tacar fogo na roupa, né? Porque tem vezes que eu vou lavar a roupa com ele e ainda sinto resquícios quando a roupa está seca do perfume grudado na roupa. Então, assim, gente, o bicho é brabo, o bicho é forte. Não é um perfume que agrada fácil, né? É um perfume que dividiu opiniões no seu lançamento, porque é um perfume feminino de poder, de potência. Então, é um perfume que para usar ele você precisa segurar a onda, porque o bicho ele exala muito. Tipo, você está aqui, quem estiver do outro lado da avenida vai sentir o cheiro. Pairando ali na avenida, no vento, nos carros passando, vai sentir o cheiro do outro lado da rua, vai sentir, gente. O Essencial Wood é um bicho retado mesmo. Já falei muito sobre ele, você já conhece, né? Notas e tudo mais. É um perfume constituído aí com um amadeirado gostoso, tem floralidade, tem um adocicado. Tem o... A essência do Wood em profundidade aqui. Então, é um perfume que até já me fez vergonha. Porque uma vez minha mãe estava aqui, eu passei um pouquinho, não era, eu passei um pouquinho em mim. Eu digo, mãe, vamos buscar um almoço ali no restaurante, que fica próximo aqui da minha casa. Quando eu cheguei lá, gente, eu fiquei com vergonha, porque é um restaurante. Eu cheguei, eu senti que o perfume, eu e minha mãe estavam usando esse. Tomou conta do ambiente do restaurante. A moça que estava servindo o self-service ali falou, nossa, que cheiro bom é esse que vocês estão? Falei, mãe, pega essa quentinha, pelo amor de Deus, vamos pagar, vamos vazar daqui. Porque eu senti que tomou conta do ambiente. Então, o Essencial Wood, ele não veio para brincadeira, não, gente. Esse perfume não é para brincadeira. É perfume para 3, 4 borrifadas e você está cheiroso o suficiente o dia todinho. Não me invente de passar esse perfume para ir para a academia, pelo amor de Deus. Não me invente de passar esse perfume para ir trabalhar no escritório com o ambiente fechado. Não faça isso, porque vai incomodar, tá, gente? É um perfume noturno, eu vejo ele com poucas borrifadas. Se você quiser usar durante o dia, eu use. Duas, três borrifadas é o suficiente. Mas não exagere, porque se você exagera, tu morre e vai matar quem estiver ao seu lado. Então, Essencial Wood, você passa aqui, quem estiver do outro lado da rua sente. Porque o bicho é abusado, é atrevido. Outro, esse aqui é o importado, La Vie est belle. Importado de Lancome. Esse meu aqui é o Eau de Parfum, o primeiro, foi por onde tudo começou. Esse aqui, eu sei que tem vários flancers, inclusive aí o último lançamento que é o OUI, né? Com aquela, o frasco aqui do lado, tem um glitter lindo. Gente, cada frasco, os frascos são característicos, né? Mas sempre vem um algo diferente, uma cor de tampa diferente. Esse meu aqui, minha filha, é o tradicional e eu tô assim, bem contente com o meu tradicional. Porque amo. Esse meu tem 50ml, ó. Se eu virar aqui, vocês vão ver que o bicho tá indo embora, né, gente? Ó, essa semana eu usei esse perfume muito, muito mesmo. É coisa pra 4, 5 borrifadas também, tá? Esse aqui também é outro atrevido, outro abusado. Abusado no quesito de entrar e você entrar em qualquer lugar e ele chegar junto com você. Eu fui na Lomake comprar algumas coisinhas de maquiagem, eu contei até no último vídeo, num dos últimos vídeos aí, e a loja é fechada com aquelas portas de vidro climatizadas, né? Quando eu entrei, que eu pisei o pé, que eu empurrei a porta, ela me falou, nossa, que perfume você tá usando? Moça, que perfume é esse que você tá usando? Eu digo, você tá sentindo ainda? Faz tempo que eu passei, eu tinha passado cedinho. Quando eu entrei na loja da Lomake, era por volta de 11h30, ia dar meio-dia. E ela falou, tô sentindo, que perfume é? Eu falei, eu lavi, minha filha, da Lancome. Ela falou, menina, eu sou apaixonada por ele, nunca pude ter, mas eu sou apaixonada por ele. Então, o lavi, ele tem um poder, gente. Você pode dizer pra mim, Suza, eu não gosto, tá batido, não sei o que, não sei o que lá. Vai falar que tá batido? Vai, minha filha. Mas um batido que custa pra mais de 500 reais, 600 reais, não tá batido, não, viu? O pessoal fala muito. Agora, se tornou um perfume comum, né? Porque hoje em dia você anda e você vê algumas outras pessoas com cheiro do lavi. Por isso que muita gente taxa ele de um perfume batidão. Mas assim, gente, você não negue, você não negue que ele é um perfume que você passa aqui e alguém sente, do outro lado. Se for uma avenida estreita, uma ruazinha estreita, vai sentir com certeza, sem exagero nenhum, gente. Porque o bicho, ele destaca, tá? É um floral frutal gourmand, mas ele destaca, destaca mesmo. Você pode até não gostar, mas admita que o bicho é poderoso. Ele é poderoso, gente. Pelo amor de Deus. Tem groselha preta, tem íris, tem jasmin, tem flor da anjeira, tem patchouli nesse perfume. Só pra tu sentir o bicho, a potencialidade desse bicho aqui. Então assim, impossível você colocar o lavi na sua pele e você não amar. A não ser que você não goste dos perfumes doces, gourmandizados. A não ser que você não goste. Aí eu respeito. Mas ele tem um doce quente, maravilhoso, elegante. Eu amo. Um dos perfumes que mais grudam na minha pele. E aí quanto mais tempo vai passando, mais ele vai encorpando, mais ele vai ficando assim. Olha o tequinho que tem, viu? Por isso que eu... Gente, usa poucas borrifadas pra não tá sofrendo, né, Brasil? Enfim, gente. Vou intercalando. Eu falei pra vocês, né? Vou falar de um contrativo que tem esse poder. Tem. Feurida no Ancielo. E tantos outros que eu tenho aqui. Pode até parecer clichê o que eu vou falar aqui agora pra vocês. Ah, você tá falando bem porque você recebeu. Essa conversinha fiada, povo fala que... Só fala bem do perfume que recebeu, nada disso. Tem tantos perfumes que eu recebi aqui e eu nunca trouxe pra mostrar pra vocês. É verdade. É, tem que ser sincera. Eu recebi uma caixa de perfume aqui, que ficou um tempão aqui no meu baú. Sabe o que foi que eu fiz? Falei pra minha mãe, mãe, toma. Dá pra alguém. Não tô desmerecendo quem fabricou, nem o fabricante. Não tô querendo passar um ar de arrogância. Mas pelo amor de Deus, vem dos contrativos que diz parece. Senta aí que parece. Não parece nada. Se não parecer nada, eu não quero graça. Então se eu trago aqui pra vocês é porque eu acho que parece, tá, gente? Parece mesmo. Tem singularidade. Esse aqui é o Feury, inspirador Delina. Já falei muito desse perfume, muito. Quem me enviou foi a Nuanciello. E junto, quando esse perfume chegou, veio o Decantizinho. O Tiago, na época, mandava os Decantizinho. Falar em Tiago, cadê o lançamento, Tiago? Do Baiser Mollet? Não vi burburinhos aqui nessa internet. Tô esperando, viu? Então ele mandou o Decantizinho do Delina. Bem pequenininho. Porque é um perfume que custa muito caro. Você sabe que é um perfume de nicho, pra mais de dois mil reais. Ele me enviou o Decantizinho, gente. Que perfume power. Power no quesito de cheiroso. Perfume que eu me sinto bem. Sabe quando eu me sinto bem? E eu uso ele pra intensificar mais aí desse lado, de eu estar me sentindo bem. Já falei muitas vezes desse perfume. Muito. Mas tu passa aqui, quem tiver do outro lado da rua vai sentir. Eu duvido você usar o Feury. Lógico, você gostar. Não tô forçando que você compre. Eu duvido você usar o Feury. E você adentrar em qualquer outro lugar. E a pessoa não te perguntar. Nossa, que perfume diferente? Que perfume é esse? É esse aqui. E o Evodia. Numa selo rasa. Mateus secou o Evodia, gente. Secou. O Evodia fica bem em pele de mulher. E fica mais perfeito em pele de homens, tá? Não é que ele é tão amadeirado. Mas é que é um perfume diferente. Quanto mais ele vai secando, mais ele vai evoluindo. Mas ele se torna uma fragrância que você não consegue distinguir. O que tem dentro dela. Vocês me entendem? Então assim, Evodia, Mateus secou. Literalmente, secou o Evodia. E o Feury. Esses dois lá no anselo. Bate. A ponto de você passar aqui. Quem tiver do outro lado da rua vai sentir. Então, o Feury. Rosas. Tem muitas rosas. Muita lixia. Tem muito... Tem um toque verde do Ribarbo. Eu já vi pessoas falando que esse perfume tem cheiro de goiaba pura. Mas é porque tem pessoas que associam a lixia e a goiaba. Então assim, gente. Pra mim, é um dos melhores perfumes contrativos. Mais bem feito. Mais harmonioso. Mais perfeito. Que gruda. Gruda, 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 gruda. E quem tiver aqui. Aqui do um lado da venda. Do outro lado de lá. Quem tiver lá. Vai ficar o cheiro pairando no ar. E vai sentir o cheiro do feio. Só pra vocês terem a dimensão. Da profundidade que esse perfume é. Do poder. Da potência que ele exala. Sabe? Muito poderoso. Outro. Esse aqui. Ixi, parou um negócio aqui. Esse é o Elisabe Le Parfum. Gente. Elisabe Le Parfum. Esse meu faz tempo que tá aqui comigo. Uso quatro ou cinco borrifadas. Esse perfume é o suficiente. Pra quem tá aqui desse lado. Do outro lado da venda. Se eu passar, alguém vai sentir. Eu já tive experiências incríveis com esse perfume. De pessoas me elogiando com esse perfume. Guris, garotinhos que passaram por mim. Já contei também em vídeo. E eu passei entre dois guris que iam ali na venda. E um deles olhou pra ela e falou. Nossa, que cheirosa. Eu falei, nossa, um menino, um guri me ilogiando. Era um menino, um mininote. Então, Elisabe Le Parfum. O bicho é poderoso. Eu vejo comentários de pessoas falando que ele tem cheiro de tia rica. Pois é, minha filha. Eu sou tia. Rica não, mas eu sou tia. E eu amo sentir esse cheiro na minha pele. Tem rosas. Tem mel. Tem uma flor de laranjeira gostosa. Gente, que perfume lindo. Elisabe Le Parfum. O meu alterou um pouquinho a cor. Mas a fragrância continua intacta mesmo. Eu amo esse cheiro de tia rica. Cheiro de poder. Cheiro de riqueza. Amo. E ele exala muito, muito. O guri tá pra mais de 24 horas. Outro. Você pode nem gostar, mas admita que o Libre tem poder sim. Libre de Yves Salohan. Gente, pelo amor de Deus. Perfumo maravilhoso. Perfumo. Olha isso. Só em abrir aqui o bicho já tomou conta. E parece que quanto mais vai ficando, vai igual a vinho. Quanto mais vai passando tempo, vai passando tempo. Mas é que os bichos ficam bons, gente. Pelo amor de Deus. Eu amo esse cheiro. Teve uns dias atrás dele que eu enjoei. Enjoei um pouquinho. Eu tenho ele e tenho o Liberty da Numa Senha, que é muito parecido. E eu dei uma enjoada, mas eu voltei à tona a usar novamente. Porque esfriou. Vocês sabem que os dias frios favorecem a perfumes intensos, né? Pede isso pra você ficar mais cheirosa. E eu amo me sentir cheirosa. Eu posso não ter dinheiro. Mas cheirosa, vocês não vão negar não, tá, gente? Vocês não vão negar que eu sou cheirosa. Pode me chamar de antipática. Pode me chamar de feia. Pode me chamar de chata, de arrogante, de metida. O que quiser. Mas você não vai negar que eu estou cheirosa. Que eu sou cheirosa. E que eu invisto em perfumes porque eu gosto de me sentir cheirosa. Entendeu? Então, o Libre de Yves Saint Laurent. Já falei muito sobre ele. Você já conhece, né? É um baita perfumão, assim, que chama atenção. Ele pode ser que você passe aqui. Ele não chega com tanta intensidade do outro lado da avenida. Do outro lado da rua. Mas alguém vai sentir. Alguém vai te perguntar que perfume é esse. Porque ele gruda na roupa. Ele gruda no cabelo. Ele gruda em tudo. Então, hoje eu tô só repassando. Seis perfumes maravilhosos. Entre nacional, importado e contratipos. Que você passa aqui. Do outro lado da rua alguém vai sentir. Vai te questionar que cheiro é esse. Gente, maravilhoso. Libre e maravilhoso. Ele tem uma alta de lavanda. Inconfundível. É filme sexy. Tem uma coisa, assim, sensual, sabe? Envolvente. E eu só amo. E, por fim, vou trazer esse tequinho aqui do Burberry Hair. Muita gente fala mal desse perfume. Mas também não negue que o bicho gruda. Foi um bicho que gruda. Esse perfume, gente, foi através dele que muita gente inspirou aí. Copiou. Na cara dura. Né, Brasil? Eu dei esse negócio de copy, de inspiração. Você tem que entender que tem pessoas que, assim, ó. Vou botar no caso da pessoa, sabe? Tem pessoas que tá tão ali assistindo, tantas pessoas assistindo. Não. Tá tão junto ali que acaba se inspirando naquela pessoa. E pega os três jeitos. Pega o jeito. E acaba fazendo igual. Às vezes não é nem por querer, sabe? É porque assiste. Porque gosta. Porque admira. Mas você tem que entender até que ponto é a admiração. E até que ponto é a inveja. A inspiração. A inveja. Sei lá o que que é. Tem muito disso, viu, gente? Então, esse perfume, ele foi muito copiado. Muito copiado. Algumas cópias fajutas, tentando ser, parecer a ele, que não funcionou. Outras que se aproximaram bastante. Então, assim, o Burberry Hair é maravilhoso. Eu não tenho nada contra esse perfume. Amo. O bicho exala muito. Tem um adocicado gostoso, bem presente. Tem a nota de morango. Algumas pessoas falam que o morango que tá aqui é sintético. Eu não tenho nada contra as notas sintéticas. Desde que ela fique boa na minha pele, que não me incomode. Eu não tenho nada contra as notas sintéticas. Algumas notas têm que ser sintéticas, sim. Né, o perfumista tem que trabalhar com ela. E tem uns que trabalham bem, outras deixam a desejar. Mas esse aqui eu achei um sintético trabalhado bem. O bicho se dedicou aqui. Trabalhou, sim, esse morango sintético. E ficou maravilhoso, gente. A gente não pode negar. Em cima desse perfume aqui já foi lançado vários aí que estão parecendo a ele. Inclusive o Rê da Jequiti, que é aquele da embalagem rosa pink. O Evô já tem características do Burberry Hair. Eu acho que a Nuancelo se inspirou também aqui com características desse. O Lys do Boticário tem. O Lys tradicional. O Lys Sublime também tem características. Enfim, vários perfumes aí no mundo da perfumaria com características do Burberry Hair. Mas não tem o toque final que ele tem, sabe? Tentam chegar, tentam se aproximar, mas não tem essa coisa que ele tem, gente. Você vê, é a cópia mesmo, né? Cópia já diz tudo. Tu não vai chegar nunca perto. Por mais que você tente copiar, você não vai chegar nunca perto. Você não vai conseguir ser. O perfume não vai conseguir ser ele. Foi só a cópia que as empresas se inspirou. O Boticário se inspirou, sim. A Nuancelo. A Jequiti, sim. E faz parte, né, gente? Agora sim, tentar ser igual, todo mundo tenta. Eu quero ver se é igual. Não é. Não vai conseguir. Então, o Burberry Hair, maravilhoso, sim. Adocicado, com muito morango. Dizem que é um morango sintético, mas a mim não me incomoda. Então, pra mim, tá valendo. Eu só sei te dizer que você passa aqui do outro lado da rua, alguém vai sentir que você tá com esse perfume. Porque o bicho exala. O bicho tem profundidade. Ao mesmo tempo que ele tem esse frescor, essa versatilidade de você usar em qualquer momento. Use em poucas borrifadas. Ele é profundo. Ele marca. Ele marca a presença. Por onde você passar, ele vai chegar junto com você. Então, fica a dica aqui dos meus seis perfumes. Que, minha filha, tenho certeza que tu usar aqui do outro lado da rua, alguém vai sentir. Tu gosta de perfume assim? Vinte e quatro horas na pele? Eu vou ser exagerada. Vinte e quatro horas é exagero, Suzy? Suzy, como que é exagerada? Vinte e quatro horas é demais. É? Passa o essencial UD pra tu ver e depois tu volta aqui e me conta se ele não dura vinte e quatro horas na pele. Porque o bicho é atrevido. Os outros eu não vou afirmar vinte e quatro horas na pele. Mas o essencial UD fica. O essencial UD fica. É satisfação garantida ou ser dinheiro de volta. A natura que vai devolver, não eu. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui com esse mini vídeo. Três minutos, quatorze minutos. Mas é sempre muito bom estar aqui na presença de vocês. Foi lindo. Todo momento que eu passo aqui com vocês é lindo. É muito prazeroso. É algo que me dá muito prazer, que eu me sinto feliz pra cima. É isso. Um grande beijo pra vocês, viu? Fico com Deus. Qualquer novidade, qualquer comentário, dilema, deixa aqui abaixo. Vamos conversar. Só não vale me xingar. Porque eu não tô fazendo nada demais. Eu não tô incomodando ninguém. Aqui só são apenas minhas opções, minhas opiniões, minha opinião. E se você não concorda com a minha opinião, tá tudo certo. Se você acha que esses perfumes aqui não duram, que outras pessoas não vão sentir, tá tudo certo também. Só não vale me xingar. É isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se assim não se permitir. Bye, bye.